Tudo posto, amém irmãos? Vamos ler a palavra ao Senhor João, capítulo 1, versículo 12 e 13. E nós vamos falar hoje sobre adoção, filiação, tá? Adoção, filiação. João 1, 12 e 13. Amém irmãos? Nós temos vindo a falar um pouco sobre adoção e filiação à sexta-feira e nós então fizemos essa pequena alteração aqui para que hoje nós possamos entrar num assunto concreto. Amém? Tá? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em que lhe nasceu a cabeça? Vamos orar outra vez. Pai, no nome de Jesus, dá-nos a Tua graça e a Tua direção. Te pedimos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz que todos quantos o receberam. No início do Evangelho de João, que nos fala que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós e vimos a Sua glória como a glória do Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade, que nos fala que Jesus veio em carne e habitou entre nós e Ele, o Verbo, a Palavra de Deus, veio e habitou entre nós e nós entendemos o Evangelho de João como a explicação clara e absoluta do Ministério de Jesus, Ministério Terreno de Jesus, como sendo Ele Deus, Deus encarnado e como Ele sendo homem. E através do Evangelho de João, nós entendemos claramente a divindade de Cristo. O Evangelho de João se alienta à divindade de Cristo. E o interessante, irmãos, neste texto, logo no início de João, no versículo 12 do primeiro capítulo, faz uma referência muito interessante que diz mas a todos quantos o receberam. O a quem? A receberam a Cristo. Receberam-o ao Evangelho. Receberam a gloriosa mensagem que Deus enviou através de Cristo Jesus. A esperança de uma vida eterna. Ele diz que a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, nós temos um conceito hoje no mundo de que todos são filhos de Deus e até usámos isso como uma expressão vulgar. Afinal, todos são filhos de Deus. Nós só estamos a desafiar para perguntar aos meninos das comunicar. Parece que eles sabem que nem todos são filhos de Deus. Mas é isso? Essa foi a lição de hoje. Que bom, graças a Deus. Que bom que é estar em harmonia. Amém? Essa foi a lição que a Soninha ministrou para as crianças da escola dominical. E nós, amados irmãos, temos um conceito no mundo de que todos são filhos de Deus. Mas a gloriosa palavra de Deus, a mensagem sublime de Deus, através do Evangelho de João, é que serão, têm o poder de serem feitos filhos de Deus quem? Os que o receberam. Os que recebem a Cristo, os que receberam Cristo, eles têm o poder de serem chamados os filhos de Deus. Não é todos, irmãos. Nem todos são chamados filhos de Deus. É interessante, irmão, que se você hoje usar a expressão filho do diabo, você acha muito ofensivo. Você acha uma expressão muito forte. Você não pode chamar a ninguém filho do diabo, porque é politicamente incorreto. Sabe quem usou a expressão filho do diabo, tendo-se por pai ao diabo? Jesus. E às vezes a gente, e Jesus é o nosso exemplo em tudo, não é? E às vezes o politicamente correto desta sociedade dá-nos a dizer e leva-nos a dizer que todos são filhos de Deus, porque todos foram criados por Deus. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Jesus foi o próprio que disse tendo-se por pai ao diabo. e o que é que ele diz através da sua palavra, através do ministério de João? Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então escute, irmão, você não nasceu filho de Deus. Ninguém que está nesta sala nasceu filho de Deus. Ainda que você saiba que o seu nome estava escrito no livro da vida ainda antes da fundação do mundo, ainda assim você não nasceu filho de Deus. É muito importante entender isto. Você nasceu na sua carne, na sua natureza pecaminosa, conforme a Escritura nos ensina, mas diz que se você recebeu, você se tornou, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. Por favor. Este texto traz alegria ao meu coração. eu queria pregar a mila hora hoje por estar a falar neste assunto, mas como a irmã está ali a traduzir, eu tenho que ir bem devagar e vou olhar para a cara dela e ver que até que ela faça aquela cara, quem está perdida. Mas o meu desejo, irmãos, quando eu falo do filho de Deus, o meu coração se enche de alegria. Porquê? Porque eu não tenho o direito de ser filho de Deus, porque eu não fiz uma coisa que me fizesse ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo, o irmão traz na minha vida um temor, um respeito, pela autoridade divina que eu não sendo merecedor dessa graça me chama filho e eu que não nasci com esse direito. Dá para entender, amados irmãos, talvez na sua mente vem, aqueles que eram filhos de Abraão do Antigo Testamento que faziam parte do pacto por nascimento. Eles nasciam israelitas e eles eram do povo de Deus. Mais tarde, Paulo vem dizer aos romanos, estudamos há uns meses atrás, que nem todos que são israelitas são de Israel. Nem todos que são de Israel são israelitas. Mas como é que é? Vamos pôr na nossa língua? Nem todos os portugueses são portugueses. Nem todos os brasileiros são brasileiros. Nem todo o americano é americano. O que é que se quer dizer? É que tem contexto fora do contexto? Não, amados irmãos, nem todos. Você conhece, irmãos, nós conhecemos pessoas que são da nossa pátria e nem parecem. Parece que nem amam a pátria. Não tem nada a ver. Só nasceram lá. É isso que Paulo quer dizer. Eles nasceram israelitas, mas não significa que eles pertencem ao povo. Claramente, amados irmãos, é esse o sentido que o texto dá, que Paulo dá a esse texto. Amados, nós nascemos numa condição de pecador, o nosso fim era o inferno. E diz-nos a palavra do Senhor que se nós o recebemos e ele deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu não sei, irmãos, o que é que acontece consigo quando você lê um texto deste. Eu não sei o que é que passa no seu coração e na sua mente quando você lê um texto deste. Mas na minha mente, no meu coração, há uma alegria imensurável, enorme, de ser chamado filho de Deus, mas por outro lado, há um temor porque eu não devia ser chamado filho de Deus, mas por outro lado, há uma esperança porque se eu o seu filho, também sou coerdeiro, conforme a palavra Deus ensina, há uma esperança de vida eterna, há um sentido de misericórdia, Deus teve misericórdia de mim, eu mereci o inferno, mas eu não o alcancei. Há tanta coisa que vem à mente quando nós somos chamados filhos de Deus. Ele me adotou, por isso é que nós colocámos ali adoção, filiação. Você é filho de Deus porque Deus o adotou, ele o trouxe para a sua família, você não nasceu família, você não nasceu com esse direito, você não nasceu com o direito de ser chamado filho de Deus, mas ele nos trouxe para a sua família e diz o texto que ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus, a quem? Aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Deus? Você crê no nome de Jesus? E deixe-me explicar o que significa crer porque aqui é que está o cerne da questão. Não é crer que ele existe. Só um louco diz que Deus não existe. Só uma pessoa muito desvairada pode dizer que Deus não existe. A palavra dos senhores que até a natureza revela o Criador. Amados, ontem quando nós fomos há uma coisa que eu gosto muito, irmãos. Um dos meus locais preferidos em New Jersey é o Garant Mountain. Aqui a 5 minutos da igreja. É literalmente 5 minutos. Vocês sabem que o parque lá está lá em 5 minutos. Eu gosto imenso daquele lugar. Ontem nós depois fomos fazer uma caminhada com os rapazes e eu gosto daquele lugar. E nós parámos a ouvir o pica-pau. Eu não sei como é que se diz pica-pau em inglês. Eu não sei se todo mundo sabe o que é pica-pau. Eu não sei como se diz no Brasil tampouco. Aquele bichinho que bate na madeira faz pica-pau. Tem um tem um cartone. Isso, isso, isso. Isso, isso. Essa coisa que pica é a coisa que eu pica-pau. 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 Pica-pau porque ele pica, não é? Ele pica-pica-pau e pica-pau. É isso. Irmãos, eu fico maravilhado e fascinado com esse tipo de como é que eu quero dizer? Espera aí, mas dê-me um segundo. Esse tipo de manifestação da glória de Deus. É isso que eu queria dizer. E você diz, não, tem nada a ver com manifestação da glória de Deus. É só o passarinho que anda lá. Não, porque a palavra você diz que Deus te revela. Você só não vê Deus na criação se você for cego e ignorante. Se você for completamente insensível às coisas de Deus. Insensível a quem Deus é. O passarinho lá no altar e nós todos à procura a ver se alguém encontrava. Aí o Cristo encontrou e começou a filmar. Ficou lá a filmar e os minutos todos lá para cima. Porque subia aquele passarinho ali a fazer aquele trabalho. Essa é a glória da majestade da que Deus existe. Mas escute, isso qualquer um vê. Isso qualquer um vê. Qualquer um sabe que o sol nasceu hoje e que não nasceu porque o homem o pôs lá. Não foi ninguém da NASA que pôs lá o sol. Eles vão tentar lá descobrir nem lá conseguem chegar. É fácil entender que Deus existe. Porque você sabe que Deus existe não faz de ser filho de Deus. Não todo mundo era. Porque você crê que Jesus morreu na cruz não faz de ser um filho de Deus. É muito importante entender isso. O que é que significa a palavra que fomos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O que é isso de crer no nome de Deus? É saber quem Deus é? É saber a lista dos atributos de Deus que o irmão José está a ensinar nos comunicão? O que é crer no nome de Deus? É saber que Jesus veio e habitou nesta terra e morreu pelos nossos pecados? Não, irmãos. Tem muita gente que sabe isso e não é filho de Deus. Crer que Jesus é o filho de Deus. Crer no nome de Deus. Crer é você olhar para as Escrituras. Ter fé nelas e viver por elas. Não é aceitar a parte desta palavra. Não é aceitar aquilo que eu gosto nesta palavra e rejeitar o que eu não gosto. É aceitar a palavra de Deus como um todo. Viver por ela. e se eu creio e eu faço alguma coisa com relação ao que eu creio. Você está de acordo comigo? Você crer faz você mudar? O facto de eu crer em Jesus e eu crer na salvação da minha alma e eu crer em Deus Todo-Poderoso isso causou causa um efeito e uma diferença na minha vida? Talvez você está a pensar pastor porque é que não fala de salvação ao menos uma vez sem falar em obras? Sabe porquê? Porque Tiago diz mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras e tu verás a minha fé por outras palavras Tiago diz assim eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Se você é salvo se você crer se você é filho de Deus alguma coisa tem que ter mudado na nossa vida na nossa conduta você caminhava numa direção você caminha noutra como é que você pode ter a certeza que você é filho de Deus como é que você sabe se você é filho de Deus irmãos há uma coisa que eu desejo muito para a igreja de Cristo Jesus neste lugar é claro que eu desejo que você seja salvo em primeiro lugar eu desejo que você seja salvo mas eu desejo que você tenha uma eu me alegro quando você aparece aí no parque em lado da igreja com um carro novo coração irmãos eu me alegro está a correr bem a sua vida ótimo vai de férias maravilha não se esqueça de voltar está a correr bem a sua vida irmãos eu me alegro eu quero o bem dos irmãos mas eu quero que você entenda e você diz assim pastor tem uma base bíblica para isso tem segunda carta de João Paulo escreve ao presbítero Gaio e diz espero que te vá bem a ti João escreve ao Gaio e diz espero que te vá bem a ti te vá bem a ti como vai bem a tua alma não tem problema não tem problema em desejar bem a outra pessoa não tem problema em você ter bens mas entenda uma coisa irmãos a seguir a salvação da sua alma a minha prioridade não é que você esteja bem nesta terra a minha prioridade é que você tenha confiança na sua salvação a pior coisa mais triste é você ter uma coisa e não saber que a tem ou você ter uma coisa e não poder usufruir dela você ter uma coisa e não poder gozá-la você já pensou nisso? as irmãs quando gostavam de joias no tempo antigo antes de aceitar Cristo você já pensou você ter uma joia que você quis muito trabalhou muito por ela você ganhou trabalhou muito ganhou essa joia comprou essa joia e agora você não podia usá-la com medo de ser roubada você já pensou nisso? de que servia? ou você ou o irmão aí que gosta muito sei lá um corvette o irmão compra um corvette todo contente trabalhou esforçou-se para o corvette e agora tem que ter o corvette na garagem porque a gasolina está cara não pode usufruir do corvette já pensou nisso? irmão deixa eu dizer uma coisa tem muita gente irmão que é filho de Deus e não usufrui disso porque não sabe o que é filho não entendeu o que é filho por um lado tem muitos que acham que são filhos mas não são não são creem que são filhos acham que são filhos mas não são por outro lado tem um monte de gente que é filho e não usufrui de ser filho vive sempre em temor porque é que esta mensagem é importante? irmão escuta se você é filho se você crê a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome você crê você tem o poder você recebeu você tem o poder de ser chamado filho de Deus agora você tem confiança nisso? você como é que eu sei? a maior dificuldade irmão é como é que eu sei se eu sou filho de Deus como é que eu sei? como é que eu sei se eu ando na luz? como é que eu sei se eu sou o verdadeiro cristão? como é que eu sei se eu vou para o céu? e tantas dias tuas irmãos vivo atribulada com isto como é que eu sei? irmão se você crê no evangelho você vive o evangelho se nada ou faz demover do evangelho se fazerem troça do nome de Deus ou do evangelho o tira a si do seu culto se o fazer troça do evangelho tira você do sério se você dava a vida pelo evangelho se você é capaz de morrer pela mensagem da cruz até morrer eu irei proclamar diz o hino se você nada ou demove daquilo que você crê se você vive a sua vida a mudar diariamente você ouve você crê e você muda porque você crê você abre a Bíblia e você diz a minha vida não é conforme porque a Bíblia é um espelho você olha e diz eu não estou conforme o Senhor tem misericórdia se você clama a Deus pela sua alma você olha diariamente pela sua alma você se atribui você atribula a sua alma pela sua alma o que é que eu quero dizer? você vai aos pés do Senhor e diz Deus muda-me Deus transforma-me Deus faz o teu querer em mim se você tem estas características irmão você é salvo você é filho de Deus mas irmão tenha alegria e tenha paz na presença de Deus o Espírito Santo habita em si sinta-se confortável agora se você não tem estas características irmãos corra para a cruz porque você não é filho mas se você é filho você tem a vontade na casa do pai você foi chamado filho não significa que você pode fazer o que você quiser porque você tem um pai que não deixa você fazer o que você quer tem um pai que o corrija tem um pai que cuida tem um pai que disciplina tem um pai que o ajuda tem um pai que o encoraja duas coisas tão tristes pessoas vivendo uma vida inteira achando que são filhos de Deus e morreram e ir para o inferno e tem tanta gente assim hoje você passa aí na rua por uma pessoa que não tem nada de Deus não tem nenhuma característica de mudança não tem nenhuma característica de Espírito Santo e você fala com essa pessoa e essa pessoa acha que é filho de Deus acha que é salvo e morre e vai para o inferno toda a vida querendo que é salvo deixa-me dizer pior irmãos tem gente na igreja toda a vida 30, 40 anos 50 anos 60 anos 70 anos na igreja achando que é filho de Deus e vai para o inferno e por outro lado irmãos tem crente às vezes na igreja piedoso sério o Espírito Santo fez uma obra vê a sua vida sendo transformada e nunca é capaz de ter confiança na casa do pai eu não estou a falar propriamente físico eu não estou a falar físico irmãos eu estou a falar espiritualmente amado aquilo que Deus fez em nós aquilo que Deus faz em nós é a marca é característica é onde vem a confiança por isso irmãos que muitas vezes se diz a nossa fé não é uma fé cega a nossa fé não é uma fé de uma coisa assim que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro você já entendeu irmãos eu quero que você entenda por favor isto tome muita atenção o que eu vou dizer agora muita atenção sabe porque é que o crente deseja a vinda de Jesus o crente canta hinos e fala ora vem Senhor Jesus não canta muitos hinos sobre esse assunto mas é um erro devia e a gente quer que Jesus venha porque é que o crente quer que Jesus venha porque o repouso final o último estágio é a volta de Cristo e o crente vive na iminência disso nada nos pode prender nesta terra Jesus viesse agora e dizia Jesus dá 15 minutos só para acabar aqui a mensagem eu já vou eu ia ficar sozinho porque vocês não iam esperar pelo fim da mensagem vocês viram todos pastores Jesus chegou já bom não café e chau bílte se quiseres exato Deus porquê porque a nossa pregação a nossa vida ela só faz sentido até que Jesus venha porque ela só faz sentido porque Jesus voltará para alguns através da morte para outros pelo arrebatamento da igreja e nós queremos dessa maneira porque a Bíblia assim nos ensina e esse querer nos dá confiança irmãos quando o pastor Manuel está quase a voltar de Portugal esteve lá agora um tempo e dias antes dele ir dias antes dele ir eu tive com ele duas vezes dois dias antes dele ir eu tive com ele nos dois dias perdão uma semana e depois um dia antes e ele dizia-me assim pareço uma criança estou ansioso por ir para lá eu estava a falar de ir para os Açores estava querendo voltar lá a casa queria passar lá um tempo agora depois já de se aposentar e queria ter lá um sossego uma tranquilidade e ele dizia eu sou ansioso por ir para lá eu só quero ir para lá e eu brinquei com ele você já não gosta de nós e tal não sei o que e nós brincámos com ele a filha dele também estava e também brincou um pouco e eu fiquei a pensar irmãos naquele episódio naquele momento claro que ele estava com alegria eu fiquei a pensar irmãos nós temos assim desejos por ir para o céu isso é uma das marcas de alguém que realmente está salvo alguém que é filho o pastor Manuel queria voltar para a terra dele por um pouco nós queremos ir para a casa do nosso pai celestial onde por excelência o nosso Deus habita onde só a presença de Deus existe onde a presença de Deus está lá inteiramente esse é o desejo de todo o salvo é a vinda de Jesus é só uma das marcas irmão eu quero com todo o desejo do meu coração eu quero que você tenha confiança nisso o meu desejo é que você irmão diga uma coisa você acha você acha que Deus ele deixaria um filho seu na dúvida sobre se ele está salvo ou não se ele vai habitar com Cristo ou não é uma confiança que Deus nos quer dar agora irmão escute se você não tem esta confiança se você não tem esta certeza eu sugiro irmão que você busque esta certeza de Deus contenda com Deus e diga Deus salva a minha alma e se eu sou salvo mostra-me transforma-me como é que você sabe meça todos os dias a sua vida não a dos outros nós somos bons para saber se os outros são salvos ou não todo mundo tem uma opinião sobre alguém nós temos que ter uma opinião sobre a nossa vida analisar os nossos caminhos como é que eu estou a andar como é que eu estou a caminhar o que é que eu estou a fazer como é que eu estou a dizer o que é que a minha vida tem mudado irmãos uma coisa boa o que acontece com a nossa vida se saber se somos salvos ou não é por exemplo quando for ao pneu do carro quando você perde o bus você diz como é que eu sei se eu sou salvo ou não nessas coisas que é coisa que eu tendo a repetir como é que foi a sua reação da última vez que isso aconteceu e como é que é a sua reação agora você tropeçou e caiu como é que foi a sua reação antes comece a reação agora sabe porquê irmãos as nossas ações são premeditadas e você consegue mudar as suas ações você consegue fazer um esforço mas reação já saiu reação já foi reação já aconteceu alguém beliscou alguém beliscou você já está beliscado já está já reagiu e é nessas reações irmãos exatamente nessas reações que se vê se a sua vida foi transformada ou não é por isso que Deus permite tribulação na nossa vida sabe uma das razões que Deus permite tribulação na nossa vida uma é para nos aperfeiçoar e a segunda é para nós podermos medir a nossa vida como é que nós estamos como é que nós estamos a caminhar você se viu de casa sem guarda-chuva e de repente o céu ficou negro e você apanhou uma chuvada voltou para casa todo molhado você chega a casa zangado zangado com Deus zangado com a chuva zangado com o senhor do guarda-chuva no dia seguinte acontece a mesma coisa a sua reação foi pior ainda depois acontece a mesma coisa a sua reação é pior ainda depois de novo você não está salvo tem que correr para a cruz e pedir a Deus misericórdia tem que correr para a cruz e pedir a Deus salva-me porque a minha vida não mudou piorou ainda mas se a sua vida vai melhorando vai transformando se você começa a arrepender zangou com a chuva depois você arrepende e diz Deus tem misericórdia a chuva faz falta Senhor perdoa-me a sua reação com as outras pessoas começa a mudar você começa a ser ofendido continua a ser ofendido mas você consegue levar melhor você fica mais calmo mais paciente não é ficar mais mole irmãos é ter Espírito Santo é ser capaz de relevar coisas ser capaz de amar ser capaz de ter misericórdia ter compaixão murmurar menos essa é uma marca muito importante irmãos do cristão é que ele murmura cada vez menos ele reclama menos ele agora tem mais alegria tem mais gozo ele não precisa de ter muito dinheiro no banco para ser feliz ele é alegre no Senhor gozo é uma marca de que há alguém que é salvo alegria de estar na casa do Senhor permanecem na casa do Senhor cada vez vai mais oculto cada vez está mais envolvido cada vez está mais envolvido com a obra do Senhor cada vez fala mais de Cristo a palavra do Senhor com a boca fala o coração está cheio a sua conversa começa a mudar você cada vez fala mais das coisas de Deus mas escute irmão você passa para falar mais das coisas de Deus para você santificar mais para você revelar mais a glória do Senhor você tem que se alimentar mais da palavra de Deus você tem que orar mais de repente você tem mais desejo de orar você tem mais desejo de estar na presença do Senhor isso mostra que você é filho então se você é filho irmão continua permaneça irmão se começa a estagnar você está com vontade de retroceder é quando tem que empinhar mais orar mais ficar mais na presença do Senhor para que você verdadeiramente para que a sua filiação em Cristo ela seja notória isto é aquele que é filho irmão escuta o que diz a palavra do Senhor os filhos eles não nasceram do sangue você não nasce filho de Deus os filhos não nasceram da vontade da carne não é uma vontade sua não vem da sua vontade da carne aliás a carne é pecaminosa por isso irmãos que é tão perigoso você confiar em si próprio a palavra de Deus maldito homem confia no homem o que a gente acha é confiar no é confiar no Trump a palavra de Deus não pode confiar no Trump porque maldito homem confia no homem não é isso que o texto diz o texto não refere a isso maldito homem confia no homem maldito homem confia em si mesmo que põe em si mesmo a sua confiança não confia em si não confia na sua carne não confia nos seus sentimentos não confia nas suas emoções não vá por esse caminho sabe quanta gente está enganada hoje sentado em bancos de igreja como vocês estão dentro de templos bonitos como este querendo e acreditando no seu coração você sabe que está salvo? não tenho a certeza então olhe para dentro de si sabe o que tem dentro de si além do estômago os intestinos e essas coisas todas sabe o que tem? um coração enganoso diz a escritura um coração que o vai enganar um coração que vai fazer você crer no que você não é e diz eu creio lá dentro no meu coração de corações não é como diz os americanos my heart of hearts eu sei lá dentro lá dentro eu sei eu sei você sabe nada o seu coração é enganoso a sua carne vai desviar não confia em si próprio confia na cruz confia no evangelho confia na palavra de Deus confia em coisas visíveis a nossa fé não é uma fé empírica não é uma fé baseada em coisas que eu não sei muito bem a nossa fé é baseada em coisas vivenciadas numa vida autêntica genuína de acordo com esta palavra uma vida que se nota uma vida que se vê eu não preciso olhar para dentro de mim para saber que sou salvo o Espírito Santo opera em mim o suficiente para que todos os dias eu saiba se eu sou salvo ou não todos os dias Deus opera em mim Deus me transforma muitas vezes Ele aperta comigo Ele me faz pensar e mudar coisas Ele me faz fugir do pecado Ele me faz aproximar dEle é por isso que eu sei que eu sou salvo por coisas que se veem lembra da pregação de João Batista? produzi pois frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmo que por pai Abraão amados não faça confiança em si a pregação de Jesus e de João Batista eram exatamente a mesma coisa os apóstolos pregaram a mesma coisa arrependei-vos e criei-vos no evangelho não é da sua carne não confie na sua carne não confie no seu coração não confie nos seus sentimentos irmãos o louvor é um momento precioso na presença de Deus eu gosto do momento que nós cantámos hoje foi lindo irmãos para honra e glória do nome do Senhor e nós ficámos alegres e cantámos hoje foi lindo e sempre eu percebi a irmã Isabel olhou para mim como hoje foi lindo eu estou a falar hoje com o culto de hoje nós cantámos na presença do Senhor também é verdade todo mundo participou hoje foi uma bênção mas nós ficámos na presença do Senhor mas escuta uma coisa você não é salvo porque você cantou um hino você foi salvo se você viver o hino você cantou com entusiasmo você se alegrou e você disse Senhor eu quero ser com uma flecha que acerta o alvo agora você quer ser a flecha que acerta o alvo vai para casa orar e pedir a Deus Senhor faz-me como uma flecha que acerta o alvo vá para casa estudar as escrituras de maneira que a palavra da sua boca seja a flecha que amanhã vai acertar o alvo do coração do seu vizinho do seu colega de trabalho do seu parente que não é salvo da sua igreja porque você também é responsável pela edificação do corpo de Cristo quer ser a flecha que acerta o alvo vá por em prática vá ser se você for a flecha que acerta o alvo você pode chegar diante do Senhor e pode dizer e pode-lhe chamar Pai mas se você não é a flecha que acerta o alvo você não pode chamar Pai dá para entender a diferença isso é que é um filho de Deus e aquele que é filho de Deus ele tem confiança no Senhor ele tem confiança ele se alegra de estar na casa do Pai os nossos filhos tem acesso a nossa casa tem acesso a quase tudo na nossa casa não tem? você diz tem é tudo não tem é tudo a coisa é que é consigo mesmo há coisas que é suas coisas é sua roupa é suas coisas principalmente as senhoras são muito cuidadosas com essas coisas não é? as suas coisas mas ele tem acesso ele pode estar à vontade na casa pode eu tenho que pedir licença para ir na casa de banho no banheiro seu filho ó Pai posso ir à casa de banho? ele faz isso que ela é pequenininha mas ela quer que ela quer companhia nem ajuda ela quer companhia mas às vezes já quando é que o meu filho pede para ir à casa de banho é quando eu estou a falar nunca mais me calo ele diz porque ele pode ir onde ele quiser eu queria irmãos muito o meu desejo com esta série de sermões sobre adoção e filiação é que você tenha a vontade de viver na casa do Pai eu não estou a falar fisicamente aqui eu estou a falar você tem presença do Senhor se você está à vontade com temor com respeito cuidado irmãos e ela é Deus ela é Pai mas ela é Deus não deixou de ser Deus ela é Deus soberano todo poderoso hoje ouvimos uma mensagem do irmão José maravilhosa sobre a ira ela é o Deus que se ira ela é o Deus todo poderoso não tiramos aqui quem Deus é longe de nós fazer de Deus zero ou nada como muitas vezes se faz hoje e ela é Deus todo poderoso mas ter presente estar à vontade na presença do Senhor ter alegria na casa de Deus nós precisamos disso irmãos nós precisamos sentir isso nós precisamos perceber isso para ter confiança para podermos caminhar mais quantas vezes irmãos nós pecamos e temos vergonha de pedir perdão a Deus ou não é? sentimos pesar eu não estou a dizer eu não estou a dizer para deixar de sentir pesar quando você peca e pede perdão a Deus eu estou a dizer para você chegar à presença do Pai pesaroso que o pecado possa realmente ser mesmo horrível aos nossos olhos chegamos a ver o nosso Pai que é santo e apresentamos Senhor eu fiz isto perdoa-me ao Pai não estou a tirar é isso de sentido não mas estou a falar para você desfrutar da presença de Deus desfrutar do céu já nesta terra ter prazer e alegria no Senhor alegria que não acaba alegria que aumenta alegria que perdura alegria que não depende das circunstâncias ter desejo por Deus não nasceu do sangue você não nasceu o Filho de Deus não nasceu da carne da vontade da carne você não se pode tornar o Filho de Deus à sua força não nasceu da vontade de homem algum daqui irmão que você tem muita vontade que o seu familiar ou seu amigo ou seu parente seja salvo mas não vem da sua vontade é por isso que quando você tem vontade que alguém seja salvo você faz duas coisas se não faz devia fazer você tem que pregar o evangelho e você tem que orar para essa pessoa você tem desejo que alguém seja salvo você prega-lo o evangelho fala-lo de Cristo Jesus e você ora para essa pessoa por quê? porque não vem da sua vontade se fosse da sua vontade você ia lá e salvava a pessoa é ou não é? não é isso? você tem parente descrente quem tem parente descrente? todo mundo tem você tem vontade que essa gente seja salva? quanta vontade você tem? tem a mesma vontade que você ora por essa pessoa e ele prega é a vontade que você tem eu estou com muita vontade que a minha família seja salva mas não vai lá falar com eles não, vai você eu posso ir também mas você tem que ir eu quero que a minha família seja assessora por ela eu oro mas você tem que orar também porque quem está com vontade é você às vezes é pessoa que eu nem conheço eu fico com desejo eu oro eu não estou dizendo que eu não vou orar não estou dizendo que eu não vou falar eu não estou dizendo que eu não vou perder a oportunidade mas amados a vontade vem de si vai para em prática mas ainda assim você não vai salvar porque quem salva é Deus já viu como é que este versículo os dois versículos termina? os quais não nasceram da vontade do sangue da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus amado você é filho de Deus foi da vontade de Deus que você fosse filho dele você já pensou nisso? você já pensou quando nós entendemos que foi da vontade de Deus salvar-nos chamar-nos filhos eu não sei o que acontece consigo mas eu vou dizer o que acontece comigo cada vez que eu penso que foi da vontade de Deus salvar-me e não da minha Deus não olhou dos céus e disse assim aquele eu vou salvar porque aquele vale a pena aquele vai dar pastor que prepotência seria a minha que arrogância que ignorância que estupidez até é melhor me trazer esta palavra literal seria alguém pensar que Deus olhou e disse vou salvar aquele o que é que eu teria de bom para apresentar a Deus nada miserável pecador condenado ao inferno nasci da carne nas silões de Deus e ele me salvou porque foi da vontade dele irmãos não importa quantas vezes eu repito isto por semana alguns de vocês ouvem isto quase todos os dias tem períodos irmãos que eu acho que eu falo isto todos os dias várias vezes ao dia escute quando eu penso que eu fui salvo sem merecer quando a graça me alcançou e ele me chamou filho pela vontade de Deus o meu coração enche-se de alegria a minha mente enche-se de gratidão e pela minha boca sai louvor e adoração a Deus a minha vida é abalada cada vez que eu penso nisto eu fui salvo pela graça pela vontade de Deus se você é filho de Deus foi pela vontade de Deus que ele chamou filho será que depois de você pensar nestas coisas depois de você ouvir esta mensagem e se você consegue ver pela sua vida transformação você consegue saber que você é filho você entende essa filiação você diz Deus meu doutor ele me chamou para o filho se esta mensagem não mexe com a sua vida não traz gozo não traz satisfação à sua vida não traz confiança não traz desejo de seguir o mestre irmão você precisa de ir para a cruz e clamar e Deus Deus salva-me mas se esta mensagem lhe traz confiança lhe traz alegria lhe traz satisfação eu eu irmão apelo-se à sua alma que você continue busque mais a Deus satisfaça-se mais de Deus e ela é uma fonte inesgotável amados eu tenho a certeza absoluta disto que eu vou dizer e eu já já exemplifiquei isto de muitas maneiras normalmente eu falo do Thanksgiving mas hoje vou falar de um outro momento aliás dois momentos ontem quando nós ajudámos aí as irmãs a preparar para o chá das senhoras mas era bolos era pastel era comida aí à farta nós viemos comer cá nós tinha aí comida aí uma coisa maravilhosa não tinha? uma coisa extraordinária esta manhã em união no culto três irmãs decidiram levar o pequeno almoço o café da manhã três três irmãs irmãs decidiram levar para todos não é três para elas levaram três para todos nós tínhamos comida três vezes mais três vezes mais tá? e eu até disse assim quando nós fomos para começar eu disse assim irmãos é melhor ir lá baixo ver quanto é que nos cobram a hora e ficarmos já para o almoço e para o jantar porque afinal de contas a gente tem muita comida irmãos em momentos quando nós falamos disto este tipo de pensamento vem à minha mente é como se nós tivéssemos desfrutado a presença de Deus ser filho de Deus é como você está diante de uma mesa assim extraordinária com tudo que é bom tudo que é bom comida com muita fartura coisas muito boas e você passar num canto da mesa e pega numa se fosse ontem uma bolachinha bolachinha cookie uma cookie ou você esta manhã ter passado e apanhado um pedacinho de pão e você ir e dizer assim foi tão bom eu fiquei tão satisfeito e você vai embora sabe quantas vezes eu tenho pensado que nós como filhos de Deus é o que a gente faz a gente vem ao culto e fica entusiasmado e fica alegre e vai embora e diz que pensam e Deus está do outro lado e você só passou assim na beira da mesa e apanhou qualquer coisa e foi embora porque Deus tem muito mais tem coisas muito mais extraordinárias você prega o evangelho a alguém e você fica tão satisfeito e você fica tão alegre aquele gozo e tem tantos outros que você nunca falou porque nós fazemos as coisas tão pequenas irmão você é filho de Deus desfrute da casa do Pai desfrute do Pai envolva-se mais esteja mais esteja mais envolvido com Deus ore mais clame mais a Ele ouve mais porque você só está desfrutando um pouquinho e eu sinto-me assim irmãos desfrutando só um pouquinho tirando só um pouquinho de proveito de tudo aquilo que o meu Pai Celestial me quer dar a alegria imensurável de ser salvo o prazer celestial da glória de Deus está na presença do Senhor e a gente passa pega um pouquinho e já vai embora todo contente a gente lê um livro maravilhoso de alguém que Deus deu direção iluminação para um texto bíblico e você fica uau que maravilha e tem tantos outros tem tanta outra coisa tem tanta coisa extraordinária nós juntámos-nos esta manhã e estávamos a tomar o café da manhã e até prolongámos um pouco porque a conversa estava tão boa à volta da mesa a conversa espiritual entenda-se por favor e os irmãos até olharam para as horas e dizem não deixe que está porque estamos bem vamos bem a seguir tomámos a ceia do Senhor porquê que está a falar do União porque foi lá esta manhã e tomámos ao fim a ceia do Senhor com tanta alegria com tanta sigileza de coração que a gente estava com vontade de ficar lá o dia ainda que ficássemos o dia todo naquela comunhão maravilhosa extraordinária ainda assim nós só estávamos a apanhar uma cookie vamos acabar a mensagem referindo a igreja do primeiro século e você tinha que ser chegou lá chegou ao ponto irmãos a igreja do primeiro século usufruía muito mais da presença de Deus do que nós sabe porquê que eu sei? porque nada os detinha os detinha nada os detinha para pregar o Evangelho não havia leão que os assustasse não havia império romano que os assustasse a mensagem era proclamada e eles viviam o Evangelho na sua inteireza e nós hoje temos tanta dificuldade voltar a passar barreiras que eram ridículas para os irmãos daquela época sabe porquê? porque nós não desfrutamos inteiramente do que Deus tem para nós de sermos chamados filhos nós às vezes não entendemos nem o que é ser filho de Deus é muito mais do que o que nós estamos a desfrutar irmão, Deus tem coisas muito mais extraordinárias para esta igreja para nós neste lugar do que aquilo que nós neste momento estamos a desfrutar ele põe uma mesa diante de nós nós tiramos uma coisinha aqui e uma acolá e vamos embora todos contentes e a gente volta e a mesa continua preparada e tem vezes que nós nem vimos deixarmos a mesa posta e tem vezes que nós vimos e depanhamos mais uma coisinha e vamos embora e tem vezes que a gente vem e não apanha nada nós precisamos de saber o que é ser filhos de Deus para que possamos usufruir daquilo que o Pai tem para nós irmão encorajo já disse se você não vê a sua vida não vê transformação na sua vida não vê que a sua vida realmente ela dá fruto de que você é filho de Deus irmão, corra para a cruz eu estou aqui para ajudar orar consigo até que você realmente você consiga perceber até que nós possamos ser aceitos por Deus porque a palavra do Senhor diz que Deus não rejeita aquele que vem a Ele em nome de Jesus quebrantado eu estou aqui para parar consigo para estar consigo para ajudar a que você perceba que você é filho até que você tenha a certeza que você é salvo agora se você já é salvo você sabe você sabe que Deus está a transformar a sua vida espero que esta mensagem tenha colocado em si o desejo que está no meu coração usufruir mais de Deus de nos satisfazermos mais em Deus afinal terminamos a mensagem com a mesma forma que terminámos esta manhã Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós somos satisfeitos nele e falta e falta as mãos não é do lá do John Piper o Spurgeon desenvolveu e o John Piper ajustou essa frase porque sempre que eu digo que a frase é do John Piper a lei é a irmã que é sobrinha do Spurgeon fica aborrecida comigo então é mas irmãos o certo é que é bíblico o principal é que é bíblico Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós somos satisfeitos em Cristo Deus quer que você seja satisfeito em Cristo se satisfaça tenha prazer tenha alegria em Cristo isso vai fazer o Pai ser glorificado Deus criou-nos para a glória dele então satisfaça-se em Cristo Deus estará sendo glorificado vamos orar ao Senhor vamos ficar até Pai no nome bendito e soberano de Cristo Jesus Senhor nosso nós vimos diante de Ti te agradecendo ao Pai pela salvação da nossa alma te pedindo ao Deus que se neste lugar alguém não tenha esta certeza esta convicção de salvação possa Senhor verdadeiramente correr para a cruz e ser salvo ao Deus neste dia Deus te pedimos Pai todos aqueles que estão neste lugar e que sabem e conhecem e vêm para aquela obra do Espírito Santo neles que há salvação somos chamados filhos não somos chamados pela carne não somos chamados pelo sangue mas pela vontade do Pai Senhor que nós possamos abundar naquilo que Tu és nós possamos nos satisfazer em Ti nós possamos Senhor ter gozo de serem chamados Teus filhos nós possamos usufruir das bênçãos que Tu tens dado Senhor Senhor nós Te agradecemos em nome de Jesus Amém e Amém Louvado seja Deus e o que teu te abençoe e que tu é um Obrigado.